É o primeiro grande estudo sobre os condutores portugueses e conclui que o automóvel tem cada vez mais adeptos. A maioria usa o carro para fazer o percurso casa-trabalho e dois terços dos agregados familiares têm pelo menos dois veículos. Quem fica mal no retrato são os transportes públicos, que perdem o tempo todos os anos. Percebemos que efetivamente o automóvel faz parte da vida das pessoas, ao contrário de que alguns fundamentalistas querem fazer querer que o automóvel tem que acabar. Ele não vai acabar como se fosse o estudo e é utilizado cada vez mais por falta de alternativas. Precisamos de parques de estacionamento para as pessoas deixarem os carros fora das cidades, não tem só a ver com Lisboa, tem a ver com todas as cidades, e este estudo prova exatamente isso. Quase metade dos condutores admite falar ao telemóvel enquanto conduz e quase 20% já adormeceu ao volante. Quanto ao parque automóvel, confirma-se, quase metade tem mais de 10 anos de vida e a maioria move-se a gás óleo. As motos estão já na garagem de 8% dos lares portugueses. Sobre as bicicletas, outra confirmação. Apenas 0,2% as usa para circular. A bicicleta nas relações com o trabalho ainda é reduzida, uma porcentagem pequena, mas quando passamos para as deslocações por motivo de estudo, ela sobe praticamente nos 2%, o que é muito significativo. E é muito interessante perceber que o automóvel já não é uma questão de status, já não é uma questão de modo de vida, não é a única alternativa, mas que é claramente uma questão que tem a ver sobretudo com flexibilidade e com a oferta do transporte para ele. O estudo foi realizado pelo Observatório ACP, um centro de estudos e debate de temas relacionados com a mobilidade e a segurança rodoviária, onde as principais instituições públicas e privadas têm assento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí